E aí pessoal, o Duas Rodas News de hoje começa daqui, da loja da Indian Motorcycles em Las Vegas, nos Estados Unidos. Agora dá uma olhada no que você vai ver no programa de hoje. Se inscreva no canal. Viu quanta coisa boa, né? Então não dá pra perder. Espera só um pouquinho que a gente vai pra um rápido intervalo e volta já já. Como muita gente já sabe, a Indian Motorcycle, tradicional marca americana, tá chegando no Brasil. E eu tô aqui na loja da Indian, em Las Vegas, nos Estados Unidos, pra mostrar pra vocês alguns dos modelos que vão chegar pra gente no nosso país. Uma das grandes novidades pro mercado brasileiro de motocicletas em 2015 é a chegada da Indian Motorcycle, tradicional marca norte-americana com seus 115 anos de história. E justamente por se tratar de uma marca desconhecida pela grande maioria do público brasileiro, eu estive em Las Vegas, nos Estados Unidos, em uma das lojas da Indian, pra mostrar pra vocês um pouco mais sobre a fabricante e os modelos que chegam aqui no Brasil. Pra quem curte os estilos custom e cruiser, que acabam sendo chamados de estradeiras, a Indian chega com mais uma excelente opção, trazendo motos de altíssima qualidade, acabamento impecável, ótimo desempenho, além, é claro, de belíssimos modelos. As primeiras a rodar nas estradas brasileiras são a Scout, Chief Classic, Chief Vintage, Chief Tank e Roadmaster. Durante a visita à Indian de Las Vegas, eu bati um papo rápido com o Casey Bailey, gerente financeiro da loja, que falou pra gente um pouco mais sobre a marca centenária. Comecei explicando ao Casey que no Brasil nós já temos a Harley Davidson há bastante tempo, e que a Índia é uma novidade, ainda desconhecida pela grande maioria. E perguntei sobre a possível rivalidade e como funciona a diferença entre as marcas lá nos Estados Unidos. Sim, e entre a Harley e a Indian, duas marcas são fabricadas americanas, eles ambos têm o seu estilo unico, a Harley tem o seu mercado há muito tempo, como, para os Estados Unidos, eles têm o mercado da USV Twin market há muito tempo, eles o vendem, a Índia é apenas outra alternativa para a Harley, basicamente. Algumas pessoas, para a Harley, gostam de como é melhor, gostam de como é melhor, gostam de como é melhor, e gostam de como é rodar. A Índia é apenas outra alternativa, a Índia é unica em sua própria maneira. A Índia, eles redesigned essa bicicleta há muitos anos atrás, e eles fizeram um bom trabalho com ela, eu acho. Eu questionei o Casey sobre a tecnologia da Índia. Sim, a tecnologia, eu quero dizer, com a Índia, você está olhando para um motor de 67³, cerca de 72-lb de torque, com muito baixa de centro de gravidade, é um cruzeiro médio, que realmente dá uma boa alternativa para alguém que é um novo rodador, ou para alguém que já tem experiência em rodar há muito tempo. É bom para ambos os lados, e é o tipo de bicicleta que você pode comprar, e você pode manter por sempre, você nunca tem que vender ou vender, realmente, é uma bicicleta que você vai crescer. O Casey me disse que a Scout é o modelo mais popular da marca nos Estados Unidos, principalmente por causa do preço e dos benefícios que oferece, e pedi para ele explicar um pouco mais para a gente sobre isso. E o preço ponto, é o que faz a bicicleta tão atraído, é o preço ponto, o fato de que é um indian motocicleta que é realmente afortunada para alguém. Então, eu quero dizer, um import motocicleta, eles estão em um pouco da mesma prática. Então, eu quero dizer, eu quero dizer, é um tipo de bicicleta, eu quero dizer, é um bom alternativa. E o legal de a Scout é que você pode fazer a sua própria. Há muitos acessórios indianos para isso, que são muito fáceis de instalar, muito fáceis de construir uma bicicleta em sua própria. Se você quiser um saco de bicicleta, se você quiser um vento, eles têm diferentes tipos de vento, dependendo do tipo de rider que você é. Eles têm diferentes opções de sede, dependendo do tipo de conforto que você está procurando, um estudo ou, sabe, algo mais perto da frente da bicicleta. Isso realmente depende do rider. Há muitas alternativas, muitas opções. A segunda índia mais popular nos Estados Unidos é a Chief Dark Horse. E pedi para o Casey explicar para a gente um pouco sobre ela. O Dark Horse é uma bicicleta muito uníquica. Eu quero dizer, o Dark Horse, tipo, tem algumas coisas que você pode fazer com ela, para fazer ela realmente legal. A maioria das pessoas vai com as handlebars de alto alto, as handlebars de abrigo. E há muitos acessórios de acessórios que você pode comprar diretamente da índia. Mas o Dark Horse é uma bicicleta muito uníquica. Essa cor preta e branca, que foi muito popular nos últimos anos. E não há muitos acessórios que já estão disponíveis em que color. A flat paint é legal porque, geralmente, é mais uma coisa que é uma coisa que é polícia. Mas, ao mesmo tempo, você não pode fazer a flat color. Você não pode fazer isso, ou seja, você não pode fazer isso, ou seja. Mas, pessoas, eles gostam da look. Eu gostei da bicicleta. E a bicicleta, é um pouco de 40 lb. do que a Indian Classic, a Chief Classic, que é a mesma bicicleta. E a Dark Horse é uma que eu não tenho ainda. Eu vi o Chief Classic muitas vezes, mas, as pessoas que estão assistindo, me disseram que a Dark Horse é um pouco melhor, porque é de 40 lb. E é, na verdade, um pouco de milhão de dólares mais barato do que a Indian Classic. Infelizmente, a Chief Dark Horse não está entre os modelos que chegam por aqui. Mas, certamente, faria bastante sucesso também entre os motociclistas brasileiros. Fica aí a dica para a representação brasileira da marca. Um dos diferenciais exibidos com orgulho pela equipe da Indian Motorcycle foi a Roadmaster com a opção de mudar o ronco da moto em um simples toque de botão. Dá só uma olhada. Particularmente, fiquei encantado com a Indian Scout. Uma máquina com visual robusto, lindíssimo acabamento, dotada de motor dois cilindros em V com 1133 centímetros cúbicos e que tem tudo para ser, aqui também, a queridinha da marca norte-americana entre os motociclistas. Como podemos ver, a Indian Motorcycle chega realmente para brilhantar o mercado nacional, tendo muito a oferecer, tanto em motocicletas, quanto em acessórios e vestuário para motociclistas. Então, agora é esperar a inauguração das lojas e ir correndo ver de perto, aqui no Brasil, cada uma dessas belezinhas e, quem sabe, levar uma delas para casa. E para a estrada também, né? Lógico. Sejam bem-vindos já ao Território Fitbike Brasil. Eu sou o Guto Felipe, falando diretamente da cidade de Itupéva, no interior de São Paulo, para levar até vocês do Duas Rodas News, três super lançamentos da linha 2016 Off Road Kawasaki. As melhorias no motor e chassi reduziram em mais de 3 kg o peso final da moto, agora com 108 kg e 700 gramas. Oferece de fábrica o modo controle de largada, que diminui a potência por um breve período, otimizando a tração para quem quer sair na frente. E aí, a primeira impressão que eu tive aí da moto 2016, da KX, KX-F450, foi muito boa. Achei a moto muito leve, muito maleável nas curvas, facilitou bastante a pilotagem. O motor está bem progressivo, então acredito que atende tanto ao profissional quanto ao pilotomador. Bom, a diferença das duas motos são muito grande, praticamente outra moto. Eu gostei bastante da 2016, com uma moto bem leve e bem mais fina. Então, acho que ficou bem mais fácil de pilotar e estou bem feliz com o resultado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A KX-450F 2016 é uma moto inteiramente nova. Em relação a 15, ela é muito mais leve, ela é mais fina e essa sensação da moto mais leve é o maior diferencial. Ela tem também a diferença de motor, é um motor bem progressivo, traciona muito bem. Mas, sem dúvida, o ponto forte dela é o peso e a facilidade de pilotar. Depois de muita espera, a marca enfim. Enfim, fez a atualização do seu modelo de entrada no país. O novo visual já é oferecido nos Estados Unidos desde 2010. E para a tristeza dos fãs do modelo, a marca não dispõe da versão L, dotada de embreagem manual e suspensão elevada. A moto está incrível e acho que quem tiver a oportunidade de experimentar ou fazer um teste vai gostar bastante. Até a próxima, valeu! Na dúvida, acelera! Agora o Duas Rodas Lins vai para um rápido intervalo e volta já já. Voltamos com mais um bloco, agora dá uma olhada nas novidades dessa semana. Talvez embalada pela excelente aceitação do mercado depois da exibição do modelo G310 Stant na primeira aparição pública da primeira BMW de baixa cilindrada, que foi no Salão Duas Rodas 2015 em São Paulo, onde foi exibida a versão conceitual dedicada a manobras radicais, a marca alemã surpreendeu e anunciou oficialmente o lançamento da G310R, versão de rua do modelo. O projeto é totalmente desenvolvido pela BMW na Alemanha e produzido na Índia em parceria com a TVS Motor Company e inaugura um segmento dentro da marca, sendo sua primeira moto com motorização abaixo de 500 cm³. Para a alegria do público brasileiro, conforme já informado antes aqui no Duas Rodas News, a G310R vai vir para cá. Só que no segundo semestre de 2016, ainda sem uma data específica. E vai ser produzida na fábrica da marca em Manaus, o que com certeza vai colaborar para o preço ficar bem competitivo. A pequena Alemanha é dotada de motor monocilíndrico com 313 cm³, com refrigeração líquida e trabalhando com câmbio de 6 marchas, em um conjunto capaz de gerar 34 cv de potência a 9.500 rpm e torque de 2,85 kg a 7.500 rpm, pesando 158,5 kg, contando com freios ABS de fábrica e tanque de combustível comportando 11 litros. Além é claro de manter toda a qualidade que a marca tradicionalmente oferece em seus modelos, com uma configuração que tem tudo para agradar bastante os motociclistas aqui no Brasil. A Triumph divulgou na Europa a nova geração da clássica Bonneville, que é mantida em linha pela montadora inglesa desde 1959 e dessa vez ganhou modelos renovados, com novos motores e refinada tecnologia embarcada. Os fãs do estilo clássico tem muito que se deliciar com as novas Bonneville T120, Bonneville T120 Black Edition, Street Twin, além das Café Racers Truxton 1200 e Truxton 1200R. seguindo a tendência de visual clássico, mas trazendo atualizadíssima tecnologia, contando com sistema de freios com ABS e controle de tração como itens de série em todos os modelos. O lançamento acaba sendo, de certo modo, uma resposta à recente chegada da Ducati Scrambler, que terá, especialmente na Street Twin, uma grande adversária na disputa pelo mercado. A Triumph Street Twin passa a ser a modelo de entrada da marca, com proposta urbana e preço, apesar de ainda não ter sido divulgado para o mercado brasileiro, bastante atrativo. E agora, dotado de refrigeração líquida, uma das grandes novidades da nova geração da Bonneville. Outra grande novidade fica por conta do motor bicilíndrico de 1.200 cm³, também com refrigeração líquida, que impulsiona os modelos T120 e Truxton, representando um enorme ganho de performance nos modelos com proposta estradeira e, no caso da Truxton, puxando para maior esportividade. Dotadas de visual capaz de fazê-los apaixonados por motos clássicas viajarem no tempo, voltando à época das legendárias Café Razers, a Triumph oferece ainda uma enorme gama de acessórios para a customização dos modelos. E o público brasileiro pode ficar na expectativa, pois segundo já informado por representantes da marca no Brasil, os novos modelos vão chegar por aqui em 2016. Em 2015, Harley Davidson trouxe para o Brasil uma série de novidades em sua linha, e um dos modelos que mais atraiu os olhares foi a nova Dynalo Rider, com design em estilo retrô, resgatando os modelos da década de 70, como uma custom chopper, tendo bengala mais alongada e estrutura mais próxima do chão, trazendo em sua essência uma proposta mais urbana. E é com ela a avaliação dessa semana aqui no Duas Rodas News. O visual dessa Harley Davidson chama atenção por mesclar o ótimo acabamento e reluzentes cromados com seu porte bastante enxuto em relação aos demais modelos da marca americana, deixando a moto com aspecto de mais magrinha. Características que, associadas a ótima ciclística e desempenho refinado, acabam fazendo da Low Rider uma ótima opção para uso no dia a dia. Dotada de motor V-twin em bicilíndrico de 1.600 cm³ refrigerado a ar, com respostas intensas, rápidas e sem vibração, trabalhando com um excelente câmbio 6-speed Cruise Drive com 6 marchas, proporciona excelente desempenho com a tradicional transmissão final por correia dentada. Apesar da alta cilindrada e do rendimento entregue, o consumo apresentado nos testes foi bom, com média de 13 km³ na cidade e 15,5 km³ na estrada, permitindo boa autonomia com seu tanque comportando 17,8 litros de combustível. O sistema de freios, que conta com ABS de fábrica, é plenamente compatível com a performance e o peso da máquina, com excelente funcionamento, tornando a pilotagem bastante confiável e segura. O nome Low Rider está diretamente ligado à sua engenharia, voltado a torná-la uma moto baixa em relação ao chão, tanto em estrutura geral, quanto na distância do assento ao solo, que é de apenas 68 cm. Por conta disso, acaba tendo um conjunto de suspensão com um curso de trabalho bastante reduzido, o que proporciona uma suspensão bastante rígida, sendo bom em termos de precisão de pilotagem e estabilidade, mas péssima em relação ao conforto. Associando essa suspensão mais rígida e a distância entre eixos de 162 cm, proporciona pilotagem bastante fácil e dinâmica, tolerando muita inclinação em curvas, sem chegar a raspar as pedaleiras, sendo relativamente leve de conduzir, mesmo com seus 302 kg abastecidos. A moto tem um conjunto que proporciona ao piloto boa ergonomia e conforto, especialmente para um motociclista mais baixinho, que fica com boa posição de braços e pernas, mas para garupa é bastante desconfortável, pelo banco duro, pequeno e inclinado para trás, fazendo com que a carona fique escorregando. E mesmo com a possibilidade de ajustes de guidão em múltiplas posições e banco em duas posições, a Lowrider não se saiu muito bem em termos de conforto para motociclistas acima de 1,70m de altura, que sofrem um bocado, principalmente em trajetos mais longos e momentos de maior velocidade, onde o vento força as pernas para fora. No guidão temos o tradicional conjunto de comandos da Harley Davidson, com setas separadas, uma de cada lado, buzina na parte mais acima, entre outras opções, o que no início gera um pouco de confusão para quem não está acostumado, mas depois que acostuma, acaba ficando tudo bem mais fácil. O painel de instrumentos conta com velocímetro e contageiros analógicos, além de um pequeno display digital com odômetros parciais e total, mas o conjunto fica na parte de cima do tanque, em uma posição que esteticamente acaba entrando como mais um item de embelezamento da máquina, enquanto que operacionalmente é muito ruim, pois obriga o motociclista a olhar para baixo, tirando o foco na pilotagem para fazer a leitura dos instrumentos. Um ponto aparentemente bobo, mas que desagradou bastante no período de testes com a Lurider, é a posição do descanso, ou o pezinho, como alguns conhecem. Ele tem uma posição terrível, muito atrás, perto do pedal da garupa, dificultando bastante a utilização. O motociclista tem praticamente que se contorcer para trás para conseguir descer o descanso na hora de estacionar a moto. Como já destaquei, o modelo tem uma proposta voltada ao uso urbano, se saindo muito bem no dia a dia das grandes cidades, passando com facilidade nos corredores e mostrando boa agilidade com seu porte reduzido e ótimo desempenho. Para ter a Harley Davidson Dyna Rurider na garagem, o motociclista tem que desembolsar R$ 46.600, contando apenas com a opção de cor preta, mas podendo com um custo adicional de R$ 350 ou R$ 850, acrescentar respectivamente um ou dois tons de cor na personalização, e contará com uma moto dotada de design bastante interessante e em estilo retro, de pilotagem fácil e divertida, com ótima performance e bom consumo, ideal para uso urbano ou em estradas de curta distância, com todo o charme e requinte que a marca norte-americana sempre traz em seus modelos. E o Duas Rodas News de hoje vai ficando por aqui, não deixa de se inscrever no canal para acompanhar tudo em primeira mão. Até o próximo programa e um grande abraço. Tchau, tchau!